A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é uma das poucas construções da época imperial que ainda resistem ao tempo no centro de Vitória. Construída pelos escravos em 1765, ela ainda conserva no interior características e peças originais usadas no século XVIII. Durante a última restauração, muitas peças históricas que estavam se deteriorando foram guardadas por Dona Nelce, que há 40 anos toma conta da igreja. Diante de tamanha riqueza escondida, a provedora do local decidiu montar um museu e expor um pouco das tradições da igreja na época imperial. Este pequeno Santo Antônio tem mais de 160 anos. Ele é uma das peças datadas da época da construção da igreja que foram recuperadas. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é uma das peças que foram recuperadas. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é uma das peças que foram recuperadas.